Salvações Netwebáticas, sejam bem vindos ao meu canal de Youtube e hoje estamos aqui para mais um Meio Tempo Shop do Fortnite portanto a utilização da loja foi feita, já a contar para o dia 12 de Janeiro de 2020 e temos então aqui cheio de vermelha, esta seguinte sim, muito bonitinha, olhem o Esmeralda 800 VB, temporada 10, temos também aqui a luz, este lado faz um pedido, pois esta será, esta é a última gelo que verá portanto, temos aqui também a flor universal, vai esta skin, faz isto uma skin em zona, que agora não me estou lembrou não mas é uma skin que eu gosto muito, e esta vermelha então, preto e vermelho, vocês sabem o que é as coisas que eu gosto ela tem muito preto e muito vermelho, e esta era uma skin que eu queria como estilo da outra que eu tenho e não uma skin nova, pois são mais de 15 paus, ou seja, vou comprar a mesma skin, que eles aplicam um layer diferente e basicamente nos roubo 15 paus, enfim, depois temos aqui a nossa Ark, não é? o nome de um jogo para PC e para consoles, temos aqui as asas da Ark, logicamente, não é? portanto, as asas, esta postagem quando saiu foi muito identificada como dos champions do Overwatch não é o Overwatch, não é o Overwatch, não é o Overwatch, ainda existe o Overwatch, muito mais habitual do Overwatch e então 2.8 esta skin, temos também aqui Angelical, skin de parmas e veículos, nice estamos aqui em virtude, que é a pica-dete, pertencente a este set, aí está, temos aqui o Malcor, o Orsmook, o Maléfico, até álbum, parte com os joguinhos de Eterna e nos outros da temporada, set, temos também aqui as asas do Malcor, esta é uma skin que raramente vejo as pessoas a usar, mas que ela existe, e que é diferente das outras LightSquare, 1500 V-Bugs temos também aqui o Olho Maligno muito mais, Olho Maligno depois, temos aqui a nossa, na nossa parte de área, temos a Flock ainda assim, porém é uma skin que o curta muito, ok depois também tem aqui um estilo com os Ninjakos é uma skin mais ou menos você não cortar 1200 V-Bugs é uma skin que se vai tornar tryhard parece-me e se da segunda melhor não existe nos jogos do capítulo 2, temporada 2 então eu sou um gato oh 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 é com direito a ganhar essa skin, portanto não sei como é que isso vai exemplar, mas com o apetite que vai acontecer desta semana vamos ter então novidades sobre isso. A skin será esta, que eu vou agora publicar, portanto temos a skin, não é muito parecida com ele, ok, mas a dança também tem que ser mudada porque ele faz uma dança diferente. Temos ali uma picareta com o comando, que ele vai dançar com o comando, basicamente é um emote dele, tendo aquelas esferas e temos a skin. A skin e as esferas mudam e são reativas consoante o gameplay, portanto, consoante o jogo. Eu acho que é reativas quanto as eliminações e basicamente ficamos com uma skin de fogo, basicamente ele fica todo a fogo e as bolinhas também com uma animação a arder. Portanto, é uma skin de correira, não é? Isto vai custar de 2.000 a 3.000 V-Bugs e basicamente vai limpar ali uns V-Bugs aqui para começar, não é, com o update. Mais detalhes virão então com o novo update do Fortnite que acontece esta semana, como eu já disse, e isso a seguirem o canal do Greg na Twitch, que ele mostrou hoje a skin e teve a jogar com ele e etc, portanto não pode revelar muito mais, a não ser do que já revela, não é? E pronto, teremos então acesso a mais uma série Icons que virá então para o jogo. Eu juro, sim, eu juro na stream, portanto, acho que é o primeiro stream espanhol, ter então isto, ter este tratamento, porque a parte é pequenos e eu acho que é muito bom. Depois tem uma parte, como se fosse mágico, não é? Mas isto relativamente tem que ter alguma coisa a ver comigo, ok? Portanto, ele é fantástico. E eu digo que a skin também é fantástica e o preço não era fantástico, porque vai ser quase 30 pontos do meu skin, mas é de acontecer. Acho que só aparecerá uma, esta, 16 e outra vez e outra vez para finalizar. Portanto, durante o tempo de promoção ou de parceria entre a pessoa e a Epic Games, vamos ter três aparições na Item Shop. Basicamente, temos então aqui uma skin de porreirinha do Greg para o dia 16 na Item Shop. Então, temos aqui um torneio e um novo update com novas skins, novas mojilas, novos eventos, mudanças no mapa, etc. Incluindo um novo portal que indica que dá uma nova parceria e possivelmente teremos também a revelação do portador, que é uma skin que está no livro, ok? Eu espero depois, espero que esteja tudo bem com vocês, por ter junto a vocês e aos vossos lentes, bem? Is off, arrasa-te!